Olá, meu nome é Cláudio Miranda Júnior, eu sou dissente do programa de pós-graduação em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto e venho hoje compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa intitulada O Corpo Antissistêmico no Butô de Kazuono e Tatsumi Ishikata Essa pesquisa em andamento tem a orientação do professor Eden Peretta Essa pesquisa se constrói enquanto uma triangulação teórico-conceitual onde partimos do Butô uma dança definida por sua própria evasão de uma definição um fenômeno artístico complexo desenvolvida por uma rede de inter-relações e influências desde as colaborações artísticas e contaminações com outras linguagens até o hibridismo próprio ao contexto histórico e cultural vivida pela sociedade japonesa uma dança que nasce no interior de um movimento de contracultura no Japão do pós-guerra como resposta de uma cultura derrotada e humilhada que se encontrava submissa à invasão dos valores e das práticas culturais ocidentais Tatsumi Ishikata e Kazuono foram os precursores e fundadores dessa dança que transgredia convenções e estéticas comprometidas a um tradicionalismo e conservadorismo japonês e por outro lado com os novos padrões de modernidade impostos pela americanização a mitologia pessoal que é um fio condutor do pensamento que instaura princípios à existência do sujeito ao mesmo tempo que tenta dar respostas às exigências da vida pessoal e coletiva Assim, utilizamos o conceito de mitologia pessoal em sua expansão partindo de um arcabouço particular o qual possui inúmeras influências e co-influências em sua organização tal como suporte ao processo criativo artístico poético e a teoria queer enquanto um pensamento cujo princípio é questionar os discursos que produzem as estruturas binárias normativas que qualificam os indivíduos a partir de sua sexualidade e de seu gênero Dessa forma, a pesquisa possui como objetivo geral investigar nas poéticas de Kazuono e de Tatsumi e Jikata como se dão as relações político-sexo-dissidentes problematizadas pela poesia e dança e no processo, analisar como as mitologias pessoais dos fundadores do Butoh exprimem reflexões acerca de um rastro queer buscando assim, subsidiar um processo dramatúrgico de construção de um espetáculo Para efetivar o objetivo da pesquisa nós traçamos alguns objetivos específicos os quais são refletir acerca da ideia de corpo antissistêmico partindo das travestilidades poéticas apresentadas bem como suas relações mitológicas pessoais pelos dançarinos Kazuono e Tatsumi e Jikata coletar e analisar os caracteres criativos mitológicos pessoais e os vestígios queer na poética dos fundadores do Butoh e construir um caderno de artista que subsidiará um espetáculo de dança como metodologia nos debruçamos em coletar, selecionar, organizar e analisar diferentes dados que contribuam para o embasamento teórico do estudo em questão bem como responder aos quesitos formulados assim, a organização deste corpo teórico culminará na produção de um caderno de artista que subsidiará um futuro espetáculo de dança assim, como possíveis resultados acreditamos que os procedimentos de reconfiguração corpórea propostos no Butoh podem ser observados de forma relacional com diferentes aspectos da mitologia pessoal dos quais podemos destacar a exploração de um inconsciente do corpo o despojamento do dançarino do corpo social e a dramatização de formas abjetas assim, os corpos recriados por estes dançarinos ganham carne através da implosão do sistema binário e de sua reconstrução poética política corporal resultando esteticamente em corpos de sexualidades e gêneros híbridos portanto, por essas vias de entrecruzamentos que pensamos o Butoh como um corpo antissistêmico através da construção poética dissidente política de seus fundadores assim como uma prática artística que produz uma descontinuidade sistêmica e uma dissonância subversiva entre sexo, gênero e desejo entendidos enquanto atributos corporais questionando seus mitos, normas, hierarquias, relações e naturezas certamente, não estamos em busca de cristalizações teóricas a esta poética libertária todavia, esta pesquisa tenta confluir em seus átomos e seus fluxos através da história destes corpos o encontro com esta poética agradecemos à Universidade Federal de Ouro Preto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP e à CAPES por tornarem possível a realização desta pesquisa o meu muito obrigado e até logo